E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E chegou finalmente o tão esperado evento de Dia de Ação de Graças. Um dia que a gente aqui no Hemisfério Norte vai ver a família, vai passar bons momentos, comer peru, celebrar. É uma data muito importante aqui no Hemisfério Norte, às vezes até mais importante que o Natal em alguns lugares. Né, realmente é nesse momento em que todo mundo celebra, às vezes dá presente, etc, etc. Então, é óbvio que a gente vai ganhar um presentão da FingerFan ou não vamos? A gente vai conferir, mas antes de mais nada, só aquele lembrete. Caso você não seja inscrito, se inscreve aí no canal, ativa o sininho pra receber todas as notificações e deixa o like. Isso ajuda bastante a gente, é um presentão que você dá pra nós, beleza? E estão preparados pra agradecer por esse evento maravilhoso a FingerFan? Então vem comigo! Extra! 13 pessoas enganadas! Extra! 13 pessoas enganadas! Extra! Extra! 13 pessoas enganadas! Pois é, fomos enganados! É o dia de ação de graças e tem que ter peru, né? Tem que ter peru e nós vamos pagar o peru da FingerFan. Ó que beleza! Não era isso que a gente queria? Todo player falou, quando chegar o Thanksgiving, meu, eu vou dar de coração o meu dinheiro pra FingerFan. Que sempre nos trata tão bem, jogo sem bug, evento um melhor que o outro, um atrás do outro. Assim, não dá nem pra cobrir no canal. Pau, pau, pau! Estão dando o personagem a rodo. Nossa, é, collab toda hora. Collab mais do que na Ásia. Tem collab até com o collab da Ásia. É bizarro isso aí. Personagem exclusivo do Global. Pelo menos uns três que elas já trouxeram. Lojas atualizadíssimas. Assim, só a nata. Modo de jogo todo mês. Tá difícil até de acompanhar. Então, a gente, com o coração, assim, né, cheio de alegria, a gente tava esperando uma hora pra pagar o peru da FingerFan. É ou não é? Deixa aí nos comentários se não é isso. Se eu não acertei em cheio dessa vez. Então, vamos lá. Vamos entender esse evento e ficar ainda mais feliz. Beleza? Vamos lá. Todo mundo junto. Nós temos aqui, começando, o evento de Thanksgiving Store. Então, esse evento é a lojinha que eu falei a respeito durante o meu vídeo de eventos, próximos eventos, pra quem assistiu aí no canal, que ia vir. Então, assim, é uma lojinha que você vai usar Turk Tickets, ou, sei lá, bilhetes de peru, pra trocar por itens. Beleza? Tranquilo. Como é que eu consigo esses itens, né? Esses Turk Tickets, esses tickets, bilhetes de peru. Você consegue fazendo a campanha. Então, se você vier aqui, ele vai, inclusive, ter aqui um banner pra isso. Então, vai ter, fazendo campanha, tanto a Elite, quanto a campanha normal, tá? Só que, aparentemente, o cap, né? O máximo que você consegue de tickets por dia, são 140 tickets. Que costumou ser, também, já faz tempo, né? Desde outros eventos. Eu tenho 162. Você fala, pô, mas você falou que é 140, como se você tem 162? É porque eles deram alguns de login antes, e, além disso, também tem outras maneiras de pegar esses tickets. Então, vamos descobrir essas outras maneiras, e depois a gente volta na lojinha. Fechou? Vamos lá. Então, por aqui, se você vier nesse segundo banner, Work Benefit, você vai ver que tem algumas tarefas pra concluir, Arena 8 vezes, comprar SP 3 vezes, etc. E cada uma das tarefas vai te dar um ticket adicional. Então, só pra saber aqui, você vai conseguir um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez tickets. Porque são dez tarefas. Tá? Então, se isso resetar, não tá escrito se reseta ou não. Se resetar, são dez tickets por dia. Se não, são dez ao longo do evento. Dez a mais só. Beleza, onde mais? Aqui, no Login for Gifts. Então, cada dia que a gente faz login, a gente ganha dois. Já foi o primeiro dia. Tem mais um, dois, três. E só três mesmo. Três dias. Porque são cinco dias de evento. Na verdade, já foram dois. Então, faltam mais três. Então, pra cada dia, são dois tickets. Então, mais seis tickets pra vir pra nós. E mais uns fragmentos do Seth, mas já já a gente fala sobre isso. E é isso aí, gente. Não tem mais onde pegar esses tickets. Então, fazendo aí uma conta bem de padeiro e tudo mais. Se você conseguiu 140 por dia, pegou todos os de login, pegar todos os de login, os de tarefa. Se a tarefa resetar, vai ser um pouquinho mais, mais uns 40 tickets. Mas se não resetar, dá pra imaginar que a gente vai ter em torno de 600 tickets. Tá? No final das contas, sem gastar diamante. Maravilha. Mas dá pra conseguir mais tickets ainda, gastando diamante. É nesse segundo banner aqui. Thanksgiving for sale. E aí, são duas caixas. A caixa de cima, você consegue de 80 tickets a 120 tickets. De 80 a 120 por mil diamantes. E o de baixo, você consegue de 40 a 80 tickets por 500. Então, se alguém for pensar em gastar, fica uma dica muito valiosa aqui. Vale a pena, primeiro, você comprar as caixas menores. Por que, Iô? Porque se vai de 40 a 80 por 500, e a outra é o dobro, a outra deveria ir de 80 a 160. São os dobros de 40 e 80. Só que não é. Como eu falei, vai de 80 a 120. Então, de novo, o máximo que você vai poder pegar, comprando a de cima, são 120. Na de baixo, você vai poder pegar duas vezes 80. Que seria o máximo, seriam 160. E o mínimo é 80, de qualquer jeito. Então, o mínimo é igual, mas o máximo, comprando duas da de baixo, é maior. Beleza? Então, matemática simples. Se for pra gastar, compra primeiro a de baixo. Mas agora, vamos ver o que tem pra vender, e se vale a pena gastar. Ok, eu vou partir do pressuposto, gente, que a gente vai ter 600, só pra questão de conta, tá? Pode ser que seja um pouco mais, 650, por aí, como eu falei, mas não vai ser muito mais que isso. A não ser que venha mais eventos, mais coisas, mas eu não lembro realmente de vir mais nenhum. Tá? Eu acho que é isso daqui mesmo, e seja o que Deus quiser. Então, vamos lá. Por 50, o que que tem? Tem portraits, tá? Só vale a pena se você liga pra estética do avatarzinho ali, do porta-retrato. E se sobrar ticket. 50, dá pra comprar inclusive os dois, mas vai de cada um. Comida. Só se sobrar, e provavelmente vai, dependendo das nossas decisões aqui. Mesma coisa com poção. Eu acho que comida é mais importante do que poção, tá? São só 5, comida são 10. Chave, também interessante, que tem sempre evento, inclusive tá tendo evento agora. Mas no final do ano vai precisar também, então nem vai nesse evento de agora, a não ser que você precisa de diamante. Né? Urgente, se não espera. Caixa de material, só se sobrar. E aí começou. Nós podemos comprar free até o final do evento, fazendo tudo isso que eu falei. A gente vai ter suficiente pra comprar uma skin, uma roupinha. Quais são as disponíveis? Do Kenso, Ralph, da Vice, do Clark, da Mature, do Ka, do Mizushi e da Athena. No meu caso, eu pegaria ou do Ka ou do Mizushi. Mas, e pode ser que eu ainda vá pegar, pra dizer a verdade. Porque melhora esses personagens que já estão saindo do meta, mas podem ficar ali pra crossover arena. E aumenta 80 de prioridade. Então, eu acho que é um bom negócio. Mas, ok. Então, ok. Vamos lá. Eu já detonei bem aí a Finger Fun. E eu achei o evento bem fraco. Pra dizer o mínimo. Mas, vamos lá. Eles estão te dando uma roupa de API 15 free. É isso. Tá? Isso daí são APIs 15 antigos. Mas elas costumam valer em torno de 3.888 diamantes. Nos eventos que são de roupas de personagem antigo. Então, é isso. Você está ganhando algo que vale, supostamente, 4.000 diamantes free. Só que, é uma coisa que ninguém liga muito, pra dizer a verdade. Tá bom? Mas, é isso aí. Então, esse é um lado bom. Eu também não... Eu vou ser justo pra ambos os lados. É uma droga? O evento é. Mas, tem esse lado positivo. Ok. Então, vamos ver quais são os dois principais itens dessa loja. O primeiro é a Runa Vermelha, por 2.000. E o segundo é o Chip Vermelho, por 2.000. Johan, se eu quiser um desses, qual que é mais importante? O mais importante é a Runa Vermelha. Dá mais status a curto prazo. Mas, vale a pena gastar 2.000? Porque você falou que a gente só vai pegar 600 no free. Então, vai faltar 1.400. A gente vai ter que gastar diamante naquelas caixinhas que você falou, pra comprar a menor, se for o caso. Então, quanto é que vai ficar? Faz essa conta pra nós aí. Então, vou fazer. Vocês são aí, todo dão força. O canal toda hora. Com certeza, agora já deixaram o like. Isso é certeza. Também já comentaram aí. Opa, tal. Estamos aqui. Valeu. Valeu o vídeo. Membro, então. Vocês já clicaram? Já sabem como é que é? Então, é claro que eu vou fazer isso aí pra vocês. Então, vamos lá. Brincadeiras à parte. Falta 1.400. 1.400, tá? Quanto é que é 1.400 em diamantes? Vamos lá. Se eu posso pegar entre 40 e 80, e eu falei que pode ser de 80 a 160, se você comprar duas vezes aqui. Então, eu vou dizer que você vai precisar... Vamos colocar aqui uma média de tickets que você vai pegar. Vão ser 120, mais ou menos, a cada mil diamantes. Se fosse 100, ia ser mais fácil. Se fosse 100, eu já diria pra vocês que a conta é simples. Ia dar 14 mil diamantes. Pra pegar uma runa vermelha. Bizarro. Mas vamos ver se 120 melhora muito. Então, a conta nesse caso, gente, a editora vai pôr aí na tela. 1.400 dividido pela média, que a gente falou que ia ser 120. Então, 1.400 dividido por 120, vezes 1.000. Beleza? Então, faz aí a conta. Vai ser em torno aí de 12 mil diamantes. Entre 11 e 12 mil diamantes. Então, é um pouquinho mais barato do que se fosse só 100, né? Seria a conta mais fácil. Contando que dá pra gente pôr entre 600 e 650 e tal. Eu vou dizer que seja uns 11 mil. Beleza? Na melhor das hipóteses, 11 mil diamantes. Ah, Johan, mas você falou que era 11 mil. Eu comprei em caixa e não peguei a quantidade suficiente. Bem, mas aí é sorte, garoto. Eu tô fazendo uma média, pra vocês saberem. Ou então... Pô, Johan, você falou que era 11 mil. Eu comprei aqui, deu 8 mil e peguei. Bem, beleza. Você pegou, você estourou. E pegou sempre o máximo de ticket. Deus te ajute. Então, é isso, gente. O ponto é que eu fiz com a média. Então, 11 mil. Uma runa vermelha. É muito caro. Simples assim. 11 mil é bizarro. E o chip também é 11 mil. Então, aí é ridículo. Aí esquece. Então, a não ser que venha em algum outro evento que dê mais tickets ainda, que eu acho que não vai vir. Ficou muito caro. Claro que existe esse banner aqui, que é o banner de gasto. Então, vamos ver o que a gente pega com 11 mil. Beleza? Com 11 mil você vai pegar 5 do Seth. Pega umas comidas. Dá um Eiken Jam. Pega 5 Power Frags. Que mais? Mais umas comidinhas. Eiken Jam. Pega 20 comida e 20 box de Power Frag. Pega mais 20 Power Frag. Então, são 25 Power Frags aqui. E pega uma caixa. Que vem ou um badge, né? Você pode escolher. Ou um Tommy. Com 20 mil também é a mesma coisa. Quer dizer, não melhora nada. E só com 35 mil, que aí sim é legal. Você pegaria uma runa vermelha aqui. Extra e um chip vermelho. Mas, como a gente viu, você não precisa chegar até lá. Você chegaria até aqui, mais ou menos. Então, ainda, gente. Assim, espremendo. Imaginando que você vai conseguir 25 mil aqui. Com o Power Frags sendo mais ou menos 100 cada. 2.500. Tira de 11. 8,5. Ainda não, gente. Então, mesmo espremendo o que dá, não vale a pena. Fechou? Então, é por isso que eu falei que o evento está bem em meia boca. Os caras devem ter feito uma conta errada na Fingifan. Ou, realmente, eles querem que a gente pague o peru deles. Agora, se não dá para fazer isso, Johan. Então, o que eu compro? É o que eu falei. Compra aí uma fashion de alguém que você gosta. E aí, compra, sei lá. Compra esses portraits, se for o caso. Porque tem alguma coisa de ser único e tal. Se não, compra chave. Compra comida. Não tem nada que vai ser game changer aqui. Sabe? Então, eu acho que eu vou comprar os portraits e vou comprar uma roupinha lá, como eu falei. E boa. Agora que vocês entenderam esse evento direitinho. Porque eu acho que está tudo explicadinho com as matemáticas, tudo. Deixem aí nos comentários o seu amor pela Fingifan. Deixem aí. Quero ver o amor de vocês aí. Amor. Sim, porque o amor. Ai, o amor é o laço que une os seres entre cima. É a chama que os funde no crisol da vida. Beleza. Porque o amor. Então, vamos ver o amor de vocês. Isso é engraçado. O que mais que tem? Só para fechar esse vídeo. Como eu falei, eu vou ter que falar sobre o Seth. Que, inclusive, vai vir logo mais a análise dele aqui no canal. Como é que eu consigo o Seth? E aí vem o pessoas enganadas de novo, né? Porque não dá para pegar o Seth, gente. Extra 14 pessoas enganadas. Aí é que está. Nós temos aqui um evento de login. Que vai dar só uma frag por dia. Nós já temos duas, portanto. Já foram dois dias. Então, aí. Dois de 150. E tem aí mais três dias. Então, cinco. Beleza. No total. Aí tem outro. Que é o cumulativo. Vai. Se você chegar a 300. Você vai. Porque não é difícil. Você vai pegar mais cinco. Então, já são dez. Mas vamos contar. Depois disso. Você precisa vir aqui no evento do Shake Shake. Então, você vai ter que gastar diamante no Shake Shake. Para rodar várias vezes. E pegar aqui. E quantos que você vai conseguir pegar aqui? Vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Então, sete vezes cinco. Trinta e cinco. Beleza. Você tinha mais dez que eu falei lá. Quarenta e cinco. Então, gente. O máximo. São quarenta e cinco frags. Que ainda está longe. Das 150 necessárias. E não tem mais nenhum lugar para pegar ele. Ah, mas mais para frente pode vir. Pode vir. Mas eu acho que a Finger Fun estava contando que a gente ia gastar dois mil duzentos e cinquenta para receber as 150 frags dele e pegar ele. Mas quem que fez isso daí? Ninguém. E nem por diamante não dá. Só por dinheiro real. Eu acho que é o primeiro personagem que foi completamente paywall. Vocês lembram de outro? Que o único jeito de pegar era gastando dinheiro? Eu acho que é a Mai. A Mai P15. Você tem que carregar lá. Mas, tipo, um dólar. Sei lá. Então, nem vou contar ela. Mas teve outro? Deixa aí nos comentários. E aí você fala. Pô, esse personagem todo deve ser fantástico. É Game Changer. Meta Breaker. Vocês vão ver na análise se é. Claro que tem mais umas outras coisas aqui, né, gente. A gente vai pegar aqui 15 power frags. Aqui mais oito. São vinte e três. Com mais dez aqui, trinta e três. E tem mais três aqui, trinta e seis. Mas tem coisas interessantes no próprio Shake Shake. Esse último aqui pode dar dez power frags, que é muito bom. Esse daqui dá dois. Cada vez que cai aqui, você pode ter a sorte de ter mais de uma vez no vermelho. E aí dá o dobro. E durante muitos draws que você vai fazer, pode ser que você consiga. Além do que, lembrando, tá tendo evento de retorno. Cadê ele? Aqui. Mas, você não vai pegar o save, cara. Então, assim, você quer fazer pelo Shake Shake, pra pegar os power frags aqui. Pra, sei lá, pra pegar o resto das recompensas. Talvez você queira, sei lá, não sei porque você gostaria dessas frags dos outros personagens. Mas, enfim, ok. Mas não pra pegar o save. E eu não acho que vale a pena, gente. Tá? Porque o Natal tá chegando. E nem a runa vermelha espremendo vale a pena. O save não dá pra pegar. E as recompensas. Pode vir muito power frag com o retorno. Sim, pode. A gente precisa muito de power frag. Mas com o Natal chegando, eu pularia. Ah, eu vou pular, na verdade. E eu aconselho vocês a fazerem o mesmo. Mas, deixa aí vocês o comentário. Já falei. Deixa o amor de vocês. Deixa aí se vocês acham que tem outro personagem que foi Paywall também, que eu tô esquecendo. Deixa também nos comentários o que vocês acharam desse maravilhoso evento. Já são de graças. Então, editora. Põe mais um chavinho aqui, dando 15 pessoas enganadas aí. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até a próxima. 15 pessoas enganadas! Extra! Extra! 15 pessoas enganadas!